Fala galera, beleza? Eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar e configurar o Wi-Fi aqui do seu Moto G84, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, passo o dedo na tela duas vezes pra baixo, se essa opção de internet estiver aqui, por exemplo, o Wi-Fi desativado, você vai clicar e ativar. Lembrando que se você tiver o chip no celular, não vai aparecer essas opções aqui, você tem que clicar em internet aqui na parte de cima, mas enfim, é melhor a gente entrar aqui pra vocês não se confundirem. Entramos no ícone de configurações, aqui na primeira opção de rede e internet, você entra e clica em internet. Aqui na rede móvel seria a internet do chip, a internet do Wi-Fi aqui, internet você clica, se estiver desativado você ativa, e aí vai começar a pesquisar aí o Wi-Fi disponível pra você poder se conectar, beleza? Então você procura qual é o Wi-Fi da sua casa, pra você saber qual é o Wi-Fi da sua casa, é simples. No roteador de internet que você tem aí na sua casa, normalmente atrás, embaixo, em cima ou nos laterais aí, tem aí o nome do Wi-Fi com a senha. Então você olha lá qual é o nome do Wi-Fi, clica e vai pedir a senha. Lembrando que lá vai aparecer algumas letras maiúsculas, dependendo da operadora que você tem contratado na internet, aparecem letras maiúsculas e minúsculas. As que são maiúsculas, você deve colocar em maiúsculas, e as que são minúsculas, você tem que colocar em minúsculas, senão vai aparecer que a senha tá errada na hora de conectar. Pra colocar uma letra maiúscula, você clica aqui no teclado, ó, a letra ficou maiúscula, tá vendo só? Se eu clicar outra vez, ela volta a ficar minúscula. Então coloca a senha, beleza? Colocando a senha aqui, ó, clica em conectar nesse botão aqui. E depois é só usar a internet aí, eu vou conectar no meu Wi-Fi aqui. E basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Desculpa, se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.